Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um videozinho aí pra vocês, tá? Que vai ser uma decoração. Ela vai ser em unistroke, tá? Esse é o vídeo especial ainda de 5 mil inscritos. Eu não consegui gravar aí como tinha planejado, tá? Na sequência. Mas esse daí é o quarto vídeo, se eu não me engano. Eu acho que é o quarto vídeo que dá especial 5 mil inscritos, tá? Já editam. Eu prometi que ia gravar aí umas decorações especiais. E eu estou focando aí mais em unistroke, que é uma técnica que tá em alta aí. E aqui no canal tem muita pouca decoração dessa técnica aqui. Como agora, gente, eu tô me aprofundando um pouquinho mais em unistroke. Então agora eu posso dizer assim que eu posso ensinar vocês mais detalhado sobre essa técnica. Então hoje eu vou ensinar pra vocês uma rosinha aí colorida. Eu achei em 3 tons aí. E eu espero que vocês gostem, tá? Então, as tintas que eu vou usar aqui, eu vou usar o vermelho Scarlet, tá? Acrílica fosca da Corfix. Vou usar branca, PVA cintilante da Corfix. Vou usar amarelo palha, fosca da Corfix. Verde kiwi. Acrílica fosca. E verde esmeralda da acrílica fosca também, tá? É, pincéis eu vou usar aqui, o 383 10-0 da Keramik. Vou usar o filete 882 3-0 da Keramik. Adaptado. E vamos lá, gente. Então eu vou começar aqui. Deixa eu achar o papel aqui que a minha tá explicando pra vocês. O papel que eu vou usar aqui, gente. Eu vou usar o papel cartão preto, tá? Pra tá explicando pra vocês. E vou usar um pincel maior aqui, que é o 321 nº 4 da Keramik. Tá? Peço desculpa aí pela imagem, gente. Se não ficar muito legal. Tá? Mas é porque eu tô gravando à noite e também peço desculpa pelo barulho aí. Porque vocês sabem que quem tem criança, o silêncio é difícil, tá? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui. Primeiro eu vou começar com amarelo palha. Desculpa minhas unhas aí, gente, tá? E vou usar o vermelho escarte, tá? Eu vou fazer a matização dos dois. Tá? Vou matizar as duas cores aqui. Faço a matização meio a meio, tá? Matizo. Carego novamente. Vou matizar. Carego, matizo. Se tiver custando sair a matização, tá? Poder grader. Faz o zigue-zague. E ok, gente, ó. Tá vendo se surgiu a terceira cor aqui? Ó. Já saiu a terceira cor aqui. Então já está boa a matização, tá? E vou pegar aqui. Primeiro passo que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer... Esse traço aqui. Então eu vou encostar, subir, descer e volta pro mesmo lugar. Segundo traço que eu vou fazer. Segundo traço que eu vou fazer. Eu vou fazer... Movimento... De girar. A pétala é arredondada, tá, pessoal? Terceiro movimento que a gente vai fazer. Eu vou fazer... Costa... Gira... Gira... Puxa pra baixo. Outro lado. Costa, deite, gira... Puxa pra baixo. Outro movimento, gente. Encosta em cima. Ondula. Puxa pra baixo. É um movimento útil. Costa, ondula. Puxa pra cima. Tá? Então são esses cinco movimentos aqui. Na verdade, seis movimentos, tá? Que a gente vai fazer. E a folhinha que vocês já conhecem, tá? Então encosta, gira, sobe lá em cima, pega lá de cima e desce. Tá? Vou lavar meu pincel. E vamos lá. Então, eu vou pegar aqui... Pessoal, 383, 10 para 0. Carregar meio ao meio. E fazer a minha matização. E vamos lá. Então, o primeiro traço. Costa. Ondula. Sobe lá em cima. E desce. Vou vir aqui embaixo. Costa, ondula. Sobe lá em cima. E desce. Novamente. Costa, sobe, desce. Faz uma ondulação, tá? É um movimento, é uma pétala de três pontas. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ó. Tá? Essa aqui é dessa aí, o meio grande. Vou apagar ela e vou refazer. Aí, depois, eu vou vir aqui, eu vou passar a segunda de mão. Sempre passar a segunda de mão na decoração, tá? Pra ela ficar bonita, pra reavivar. Ó. Ó. E aí, gente. Vocês vão deixar secar, tá? Enquanto seca aqui, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou esperar secar. E aí, eu vou retomar pra passar pra vocês a segunda parte, tá? Ou melhor, eu vou explicar aqui pra vocês enquanto seca, tá? Feito isso aqui tudo, tá? O que que vocês vão fazer? Eu vou pegar aqui o branco. Tá? Vou pegar o branco. Vou lavar meu pincel. Vou pegar o branco e o vermelho escar. Eu te vou fazer uma nova matização, tá? Então, faça a matização. Ó. Carego, faça a matização. Já saiu bastante. Saiu um degradê bem legal aqui, tá? Fiz a matização. Aí, eu vou vir aqui no meio. E coloco o traço da pétala de girar. Depois, gente, eu vou lavar meu pincel, tá? Deixa eu pegar aqui o outro. E vou voltar a fazer a minha matização com o vermelho escarrete e o amarelo. E vou vir aqui e fazer o vermelho escarrete. Então, encosta, gira e desce. Encosta, gira e desce. Novamente, encosta, gira e desce. Eu vou vir aqui e vou descer e puxar mais aqui embaixo. Depois, vocês vão repassar o traço. Vamos esperar secar. Aqui, gente, eu vou fechar aqui. Preencher. Na cartela não precisa, tá, gente? Eu vou preencher que fica um espacinho ali sem tinta. Mas na cartela vocês não vão precisar fazer isso, tá? Então, agora já secou e vamos pegar aqui e fazer essa etapa ali. Encostar. E girar. Encostar e gira. Novamente. E aqui também. Essa parte aqui, gente, vai ser um pouquinho maior, tá? A gente não pode sair muito grande, porque senão vai ficar desproporcional. Mas, como eu tô só explicando, que eu tô mostrando, então não vai ter problema, tá? Vou mostrar aí as outras, vocês vão ver a diferença. Eu vou fazer uma nova matização aqui. Se manchar o vermelho, tá? Matização com o vermelho, porque o vermelho ele é muito complicado de se matizar. Às vezes pode acontecer de manchar. Então, vocês saem com a matização pra fora, tá, gente? Mas sempre com calma, ó. Desliza o pincel. Superfície no bandejo não pode estar muito molhada. Ó. Ó. Saiu a matização. Eu vou pegar aqui. E fazer as vírgulas. Eu pego. E arrasto pra baixo. Novamente. Um. Dois. Três. Terceira vírgula. A quarta vírgula. Eu vou puxar aqui embaixo. Tá? Ó. Espero secar. Um. Dois. Três. Quarta vírgula. Passa por baixo. Um. Dois. Terceira vírgula. Quarta. Passa por baixo. Agora eu vou pegar, gente. Vou repassar. Tá? Então, eu repasso todos os traços. Os. Des chills. Um. Olha. Um. É. Novamente. 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 E pronto. Aí, vou deixar secar essa parte aí. Enquanto seca, gente, a gente vai passar a fazer aí a folhinha. Então, pra fazer a folhinha, a gente vai usar aqui o verde kiwi com o verde esmeralda. E fazer a matização das duas tintas. Faço a matização. Formar a terceira cor. Vou colocar um pouquinho do branco pra ficar um pouco mais vivo, tá? Feito isso, eu vou vir aqui e faço a folhinha. Vou fazer somente uma folhinha. Feito isso, eu vou vir aqui. Feito isso. Feito isso. Feito isso. Feito isso. Feito isso. Vou pegar aqui novamente o meu vermelho com o branco, vou fazer a matização dos dois tons, tá? Fiz a matização, eu vou ajeitar aqui, pessoal, tá? E prontinho, gente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa matização aqui com o amarelo e vou matizar com o branco por cima, gente. Pra mim, deixar esse amarelo, quase um amarelo bebê, tá? Branquinho. Ó. E aí... Ó. Eu vou fazer a sabinha, encostar aqui. Ó. Acosta. Puxa. Feita essa parte aqui, gente, vamos deixar secar novamente. Por isso que eu disse, pessoal. O onestroke tem que ter aí paciência, porque dá trabalho. Tem que ficar tocando de pincel, tem que ficar esperando secar. Enquanto seca ali, eu vou repassar as minhas colinhas, tá? Ó. E prontinho. E prontinho. Suaninha está ok. Tá? Eu vou voltar aqui. A minha matização vermelho com amarelo. Pego um pouquinho de branco. E vou vir aqui. Costo. Puxo pra dentro. Costo. E puxo pra dentro. Ó. Costo. Costo. E puxo pra dentro. E aí... Eu vou pegar aqui um vermelho escarte. Mais branco. Vou fazer a matização vermelho escarte com branco. E vou vir aqui, gente. Ó. E vou pegar... E puxar... As vírgulas... Ó. Vou unindo aqui... De fora pra dentro. Tá? Vou dar luz à minha decoração aqui. Tá? Tá? Ó. Novamente... Vou pegar aqui... Ó. Aqui novamente... Amém. E prontinho, tá? Feito isso, óbvio, gente, que é flor com vírgula, nunca vai sair uma igual a outra, tá? Então, ó, ó, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu vou pegar aqui, vou dar mais um retoque nessa parte aqui, ó, ó. E aí, gente, vou pegar aqui o meu filete aqui, vou aqui no resto da minha matização, vou pegar, fazer uma mistura aí com o restinho da matização, tá? E vou vim aqui, ó, faço um risquinho no meio da minha folhinha, ó. Aí, depois, eu vou fazer uma mistura do verde esmeralda, aqui, ó, o verde esmeralda com o verde kiwi, tá? Vou transformar num verde, um pouquinho mais claro, e fazer os arabescos, tá? Ó, tá ok? Novamente. Também, gente, vou pegar aqui, com o meu filete, na tinta branca, e vou fazer vestilos, ó. Eu vou pegar com o amarelo palha, tá? Eu vou pegar e fazer uns pinguinhos, ó, e fazer uns pinguinhos em amarelo. Também, gente, se vocês quiserem, vocês podem diluir um pouquinho o amarelo e fazer com o branco, com o amarelo, tá? Vocês podem puxar um pouquinho os fiozinhos das vírgulas, bem suave, só pra realçar, tá? Ó, então, vocês podem pegar bem, bem sutil, gente, bem suave mesmo, ó. Só pra dar um sambreamento aqui, ó, pra ficar divisão de uma pétala em cima da outra. E pronto, gente, espero que vocês tenham gostado aí, dessa florzinha, tá? Curtam o vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho da notificação, pra não perder nenhuma dúvida do que acontece aqui no canal. E eu dou um pouquinho em falta com os vídeos aí, gente, porque é muito trabalho, tem muita coisa pra fazer, Então, eu não tô conseguindo gravar aí todos os dias vídeos, mas, na medida que eu vou conseguindo gravar, às vezes, de repente, eu falto ele em um, dois dias por semana, mas quando for soltar, eu solto dois, três vídeos de uma vez pra compensar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários, caso tivesse solicitação de vídeo, dúvidas, tá? Deixem nos comentários, meu WhatsApp tá aqui na descrição, abaixo do vídeo, se vocês quiserem adquirir os cursos, pago. E, também, os materiais pra adesivos, tá? Os materiais que eu mostrei aqui, todos eles, eu tenho disponível pra venda, tá? Até o próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau!